Meu, não mando o recado, as ideias é da firma, bravo, aqui tem respeito, só licença pra chegar Tipo a visão do sulte, é só fazer e não guarda a promessa O tempo parece inimigo, não sei se eu vou arriscar Fala aí seus variados, já fala aí se não dá alguém, brrr, relata da morte Clique pra compartilhar e desce o valor do like, sem demora trago um som pesado, bravo pra vocês Do canal, nature vibe, nature me ensina a voz, namando o recado Produzido por Rony Beats aí, em 3, 2 e 1, corrente brilhando, o relógio estralando O copo sempre cheio de cofre, nós armado até os dentes, trazendo o react consciente Let's get it! Vai pra os que te prepara usura, mostra pra eles que nossa quebrada que brilha A morte que nós tem ideia que respeita o conquista Se não tem, então não basta, porque na pista nós passa Conquista esse é gente que sente o mesmo amor que eu Não sei se maior que o meu, não manda o recado, as ideias é da firma, bravo, aqui tem respeito Só licença pra chegar, tipo a visão do suti, é só fazer e não guarda a promessa O tempo parece inimigo, não sei se eu vou arriscar Já ganho batalha, ainda vivendo a rua Sempre escrevendo vida, calma que já tá tão perto Ainda tem o meu lugar, cada um tem seu espaço É tipo uma carta, é pra o meu Eu vou seguir em frente, minhas metas é o meu Então seguindo aqui na sagacidade Vai pra os que te prepara usura, mostra pra eles que nossa quebrada que brilha Mostra que nós tem ideia que respeita o conquista Se não tem, então não basta, porque na pista nós passa Conquista enfim é gente que sente o mesmo amor que eu Não sei se maior que o meu, não manda o recado, as ideias é da firma, bravo, aqui tem respeito Só licença pra chegar, é a visão do suti, é só fazer e não guarda a promessa E está aí seus variados, Nature MC na mão do recado Pega a visão, pega a bisa, pega a vibe Moleque, esse som foi direcionado pra alguém E foi papo reto, tá ligado? O som tá insano, o beat tá pesado Tá demais o arraete com a borda da caixa, tá insana A letra também tá pesada A rítmica do moleque, a qualidade vocal Insano, encaixe perfeito, moleque Dinâmico, do começo ao fim Trabalho sensacional De mais, espero que vocês tenham gostado do solo moleque Galera, então voltando atrás dos reactions Se inscreve no canal, curta, se inscreve no canal Quanto mais gente, mais like, mais um like Fica com todos com a ordem Let's get it